E fala galera, beleza? Bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal. E galera, nesse vídeo aqui eu vou estar trazendo a gameplay do Dragon Ball Z Budokai Tenkashi 4, que é uma versão modificada aí do Tenkashi 3. E, ó, para vocês terem ideia, nesse mod aí tem a saga super e tem vários personagens do anime super, né? Bom, então espero que vocês gostem. Lembra, deixa o like e vamos lá. Tô aqui no modo história e vamos lá ver aqui. Ó, eu tô numa dificuldade aí, ó, difícil, que é o mais hard que tem, né? E, ó, eu tô aqui na saga super, que foi a que eu abri. Eu já completei aí o resto das outras sagas e abriu aqui a super depois da saga do Majin Buu. E vamos lá, cara, vamos lá. Vamos ver aqui. Eu já enfrentei aqui o Bills, né, no modo Deus lá, que eu tava. Go pro Deus. Depois enfrentei ele em saia de normal. Enfrentei o Freeza Gold, né? E agora eu vou pegar o Rito, mano, lá no torneio do Champa, né? E vamos ver lá se o Rito é apelão mesmo, como era lá no torneio no anime, né, pessoal? Vamos ver. Olha, o Rito aí, mano, o cenário tá bem feito, tá, ó, tá bem parecido mesmo. E o Rito quer se carregar debaixo de mim, mano. Aí não, né, Rito? Aí você quer... Olha, você já vê aí, mano, porque, ó, já tá, tipo... O life do Rito, mano, é azul. Eu não tô com o life azul. Isso aí já é desproporcional, né? Não, mano. Não, Rito. Sai, cara. Não queira apanhar, não. Não queira apanhar, não, Rito. Não queira apanhar, não, cara. Ah, mas você defendeu, fila da mãe. Ah, é assim, né? Nossa, ó, quem cai fora eu perdia, né, ó. Goku caiu ali no chão, hein. Isso aí não tá bem contado, não. Nossa, mano, ele não tá tirando life, não. Agora que eu vim ver, cara. Ah, não, né? Agora vai começar a atirar. Agora vai começar a atirar. Disso, agora começou a atirar. Agora, Rito, me paga, mano. Vou tirar o life que eu não tava atirando de tu, mano. Demorou, mano. Demorou, já era. Demorou, já era. Demorou, já era. Demorou, já era. Ah, Rito, cara. Deixa eu fazer meu combo, Rito. Que isso? Destruindo o ringue, cara. Não, né, mano? Você quer destruir o ringue, mano? Não, né? Você quer destruir o ringue aí que os caras fazem. É isso, mano. Olha, peguei a esfera, hein? Peguei a esfera, hein? Eu sou obrigado a ganhar agora, hein? Vai dar tempo, vai dar tempo. Deu tempo, eu sabia, mano. Eu sou, eu sou... Eita, pô. Ele tava segurando lá o lance lá do... Aí, mano. Dessa pega, mano. Dessa pega. Dessa pega, ele ainda tá com todas as barras ali de life. Vamos tirar pelo menos um agora na... Desgraça, fila da mãe. Nossa, mano. Eu segurando bola com... Eita. Nossa, velho. Sai, sai. Olha lá, uma barra já foi. Menos mal. Tô com três ali. Mas também eu não posso vacilar, mano. Se eu vacilar, o cara vai... Ah, mano. O Rito, ele... Se teletransporta. Isso aí é o salto do tempo. Esse lance de teletransporta dele aí. Só pode ser. Por quê, cara? Olha. Ah, tinha. Satanás. É você, Satanás. Satanás. É você, Satanás. Eita. Boa. Segurei bola. Pensou que eu não podia, né? Pois é, eu podia. Pensou que eu não podia, né? Jogar você pra cima. Ah, Goku. De novo, hein? Segurei bola, hein? É, mano. Tem que ser mais esperto. Vou botar um Kamehameha maroto. Ah, Rá mesmo, viu, cara? Eu fui desperdiçado no Kamehameha. Então vamos fazer um especial, mano. Era o especial, cara. Eu tinha em mente ali o especial. Mas, é, não fez. Eu tinha em mente isso aqui, ó. Eita. Nossa, mano. Nossa, cara. Ai, não, mano. Tá bom, desgraça. Nossa, mano. Eu vou perder pro Rito aí, mano. Rito que tem a cabeça de... Entrou. Cabeça de pica aí, o Rito. Vamos lá. Se carregar, Goku. Se reacompanha, meu querido. Pra cima, então. Pra cima. Porque ele já encheu ali, mano. O máximo ali. Não pode deixar, não. O cara já tá quase me ganhando. Tá com duas barras ali. Vamos ver se tira muito life. Nossa. Até o Kamehameha do Goku tira mais life que é essa desgraça. Quer se carregar, mano. Eu sei que tu quer se carregar, mano. Eu sei que tu quer se carregar. Ah! Filha da mãe! Filha da... Ai, se encheu, mano. Se encheu. Vai não, mano. Vai não. Você quer fazer o que você quer comigo? Você quer fazer o que você quer comigo? Vai, vai. Nossa, Goku. Não, Goku. Não vamos perder, não, cara. Vamos fazer o especial, mano. Aqui pelas beiradas que dá tendência a levantar. Olha, o especial aí já dava pra matar. Mas o especial do Goku é tão fraco, mano. Olha lá. Eu garanto que não vai matar ainda, ó. Mas eu mato no Trianguin mesmo, que eu sou desses. Eu sou desses que apelam no Trianguin no final. Pronto, aí. É isso que tava faltando? Olha aí, mano. O Hit nem é tão forte como eu pensei, mano. Poderia ser mais apelão, né? Mas foi bom. Foi bom o duelo. Apesar dele tá com meio mais barra do que eu. Eu tava até com barra azul e ainda consegui ganhar ali, ó. Vamos lá salvar aqui, né? Os dados do Gainer. E vamos lá, cara, pra... Tranks vs... Olha, mano. Goku Black, mano. Mano, é o Goku que eu mais gosto aí da saga super. Aliás, eu acho que vi todo o anime aí do Dragon Ball, mano. O Goku... E eu tô com ele. Ai, delícia. Isso aqui é uma delícia, mano. O Goku Black, mano. O bicho tem aquela voz de... Nossa. Mano, pra mim, o Goku tem que ser do mal, mano. Tem que ser do mal. Calma, né, Goku Black? Também não vamos vacilar, não, viado. Não vamos vacilar, não. Boa. Sei que ele não tinha, não, o Bush Break aí. Vamos ver aqui o poder dele. Podia ser melhor, hein? Podia ser melhor, hein? Olha ele se carregando, velho. Olha que foda, mano. Olha que foda. Ah, mano, errou. Valeu, valeu. Oxê, Tranks. Tranks, filho. Não brinca, não. Ixi, Tranks tá meio arrabiada aí, hein? Tranks não tá brincando. Ah. Vacilão, Tranks. Você é vacilão, mano. Tá batendo no Kakarot. Tá aí, ó. Eita, mano. Eu vou perder, mano. O Tranks é mais arrabelado que eu rito, desgraça. Ai. Você levanta. E o pior é que ele só quer ir no murro, velho. É também. Ai. Virou de costas, viado. Virou de costas, viado. Virou de costas, viado. Virou de costas. Virou de costas, viado. Vai, vai Faz o... Eita 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 E desgraça Tá bom, viado, vai Vai pra lá, desgramado Não, mano Não, mano Pegou, valeu, mano Então foi certo Não sei se eu se transformo, mano Eu vou apertar o R3, mano Eu quero ver o Goku Black aí em ação É, quem se transformou foi o Tranks Tomei na jabirica Faz nada não, faz X1 Isso aí, mano X1, mano Lá, mano, vamos lá Demorou, 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 mano Ah, tu quer se carregar bem pertinho de mim, cara Aí não, mano, aí não Morrer de liga Morrer de liga que eu vou logo pra cima Acabar com você, desgraça Aí, chute nas costas E fim de jogo, né Aí lá, ó Goku Black Depois vem Zamasu, né Zamasu Quem assistiu aí o anime do Dragon Ball Super aí Tá Vai entender aí Quem é esses personagens aí Vai saber quem é Goku Black Depois Zamasu Depois eles fazem a fusão E bicho fica O negócio fica foda, hein O negócio fica Tá cheio de poeira Olha lá Mais uma vez Agora eu que vou com o Goku Tenho quase certeza Vou enfrentar o Goku normal Não é Goku versus Goku É Goku do bem versus Goku do mal Olha ali O Goku já Aí, ó Já vai se transformar? Vai fazer um poder, mano Nossa Começa apelando O jogo vai ser bom, mano O jogo tem cara que vai ser Nossa, Demorou, mano Que apelação é, gente Se acalma, mano Se acalma Se acalma, viado Se acalma que Não foi assim que o pessoal Te ensinou, não Viado Se acalma Se acalma Não fica Tá histérico Tá histérico Desgraça Toma aí Na rabirica Ai, errou Ai, desgramado Se acalma As tapinhas aí, ó Se acalma Se acalma Olha que combo Mas eu vou pra cima Isso aqui é apelar, mano Isso aqui é apelar Nessa voz Vai arruinar Eu não vou deixar ele É, eu acho que vai arruinar Aí Eu vou meter no cacete Nessa fila da mãe Segura o trianguinha, mano Trianguinha de 8 Olha lá Opa, opa, mano Tu me respeita, desgraça Tu me respeita Que tu já é um clone meu falsificado Tu respeita aí o Kakaroto São Goku Tu quer se carregar bem pertinho de mim É assim, né Isso aqui é a vida É da flores É da flores Mas tem spin Desgraça Vai da cara Desgramar Vem, vem, vem Fica mais com tudo Veste comigo, hein Ó, chega Goku Se der até os portos, viu Poder máximo Arrindo com poder máximo Também tem o meu, viu Também tem o meu E eu vou pra cima Não fica a rodinha, não PÁ Eu vou pra cima Não fica a rodinha, não Eu vou pra trás também Aí pelas costas Eu sou assim Eu gosto de Descer lá Cacete nas costas Aí, vamos lá 50 hits 50 hits Olha lá 50 hits nessa Porra, mexe comigo De novo Não, 50 não vai dar não Peguei, peguei Dá tempo de fazer Não deu Queria fazer o especial Deixa eu ver se daqui Dá pra fazer Olha, ele gira A Genkidama gigantesca Pá Eita, gente, que lindo Ele utilizou o teletransporte Vocês puderam ver Aqui em cima Tem lá O teletransporte Alguma bagaceira Só que não deu, né Não deu É, cara Escapar da Genkidama Não tem condição, mano Não tem condição, não Nem Bios Olha aí Já foi dois, hein O Ritos e o Goku Black Aliás, foi três já Mas eu refrentei Eu refrentei duas vezes aí O Goku Black Nossa, nem sei o tamanho desse vídeo Que já tá, velho Tem que dar uma olhada Senão Graça aí vai demorar Pra renderizar Depois tem que subir pro YouTube Fica o rio todinho subindo Mas vamos só mais um Vamos só mais um Que eu já tô no pique Aqui, vamos mais uma Vamos salvar aqui Vamos mais uma Que é pra, né Deixar naquele gostinho ali Olha lá Agora que eu vou, pô Agora que eu vou Que é Goku Black Transformado em Super Saiyan Em rosa É rosa ou é pink Nossa, mano E eu vou com o Vegeta, mano Ninguém Ai Vou com o Vegeta lá O Super Saiyan Ah, nossa Vai apanhar o que nunca apanhou Opa Não brinca não, hein Não brinca Não brinca Não brinca não, viado Não brinca não Não brinca não Porque aqui é azul, mano Podia ter completado ali o resto Eita, viado Corre que dá tempo Desce a vara Nesses filas Dá muito Que acha que Puta vida É soltar poder, mano Vai Eita, desgraça Poligia demais, hein Vai Pensei que tu vai pra onde Vai não Vai nada, mano Eixi Tem que segurar a bolinha aí Nossa Vai, vai, vai E aí, velhido O que foi? Hã? É É bem a Buma Matando na cama Por isso que ele tá Assim, mortão Nossa, mano É massa Saiadinha azul, ó Filha da mãe São ligeiro, hein Opa Nossa, velho Vou botar aqui Um Kalik Ho Big Ben Attack Vai se transformar Aí, mano Agora sim Chega Liga o teu rosa em mim Liga o teu rosa em mim Vamos agora Um especial Tá ligeiro, hein Fudeu Fudeu Tirou duas barras Poder máximo O bicho tá com cama Tá com cama Quero eliminar ele Já Vamos ver se persegue Não persegue Isso é que mata Ei, mano É pelas costas não É covardia, viado Nossa Marcha Eu brinquei Aí, ó Vai lá Gramada Bicha rosa Morreu Segurei bola Cadê um Meu Deus, velho Não Não, é sério Ai, desgraça Mais homens Ah, pra lá Sua bicha Bandida Isso que eu não sei Não É uma bicha encubada Aí se escondendo Bom, pessoal Mas era isso Eu vou ficar por aqui Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo, tá E fiquem de olho Que eu vou estar trazendo aí Outra luta aqui Outro episódio Aqui Então era isso Muito obrigado pela presença de vocês E fui!